Agora eu sei Se eu lhe dei Todo meu coração a você Se eu lhe dei Não me faças mais sofrer Porque é você Jamais pensei em te perder Eu amo você Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Que todo meu amor A você Eu entregui Não me faças mais sofrer Eu quero é você Jamais pensei em te perder Eu amo você Agora eu sei Agora eu sei Que todo meu amor A você Eu entregui Se eu lhe dei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Agora eu sei Se eu lhe dei, agora eu sei, agora eu sei, que todo o meu amor a você, eu lhe dei. Se eu lhe dei, se eu lhe dei, todo o meu coração a você, eu lhe dei.